Já desfilam nas vitrines da Calcibel Calçados os novos modelos, as novas cores da coleção Primavera-Verão, das mais famosas marcas do Brasil. E as ofertas são sempre as melhores na Calcibel Calçados. Passe em uma das lojas Calcibel, conheça a nova coleção Primavera-Verão, fique por dentro da moda e aproveite as melhores ofertas. Calcibel Calçados, um passo à frente da moda.